Olá! Hoje eu vou fazer uma reforma aqui de um móvel de banheiro, um gabinete de banheiro, né? E por que reforma? Eu não vou só pintar, eu vou trocar as dobradiças também. Veja, essa aqui tem uma dobradiça comum, essas duas portas, né? São duas portas e um cesto basculante, né? Pra roupa suja, né? Então por que eu vou fazer a reforma? Porque eu vou trocar a dobradiça. Ao invés de dobradiça comum, como essa que está aqui, ó, que ela bate, esse efeito a princípio poderia amenizar com uma gotinha de silicone aqui no móvel ou na porta. Mas eu vou trocar a dobradiça por uma dobradiça com amortecimento que fica melhor, né? Isso não é caro, essa dobradiça aí tem dobradiça até de R$ 4,00 ou R$ 5,00 se encontra a dobradiça com amortecimento. E vou fazer a pintura também, né? Esse móvel originalmente ele foi pintado com laca nitrocelulose, ou seja, ele era laqueado, né? A coisa de uns dois anos atrás eu já fiz uma repintura e pintei com esmalte à base d'água. Agora eu vou pintar com esmalte base água epóxi, né? O esmalte base água epóxi, bastaria eu dar uma boa limpada nele, porque ele tem uma boa aderência e poderia pintar, né? Mas como tem esses probleminhas de cava aqui, que é bonitinho e tal, acumula muita sujeira, fica difícil, né? Fica complicado. Então eu vou dar uma lixadinha, que não me custa, não precisa lixar muita coisa, né? E vou aplicar a tinta e vou mostrar o procedimento aí pra vocês, tá ok? Vamos lá. Ok, eu retirei então as portas, né? Eu vou caprichar um pouco mais aqui nas cavas. Como eu falei, como são os cantinhos difíceis, né? Acaba impregnando um pouco mais de sujeira, gorduras de sabonete, resíduos de sabonete, que acabam caindo aqui. Então se não der uma lixadinha um pouquinho melhor aqui nessas cavas, nesse caso, tem cava, né? Tem caso que não tem cava, é puxador. É só tirar o puxador, dar uma lixadinha simples e fazer. Como tem cava, vou caprichar um pouquinho mais aqui, se não dá aderência na tinta, né? Nesses pontos aqui, né? Que é justamente onde põe a mão também, né? Unha e tudo mais, né? Né? Tá, tá feita aqui a lixadinha, ó. Tô vendo aqui, tá percebido que já tá lisinho? Vou dar uma lixadinha nessa face, nos topos da porta, né? Não precisa muita coisa não, né? Porque a tinta, esmalte, base, água, epóxico, como eu falei, ela tem uma ótima aderência, né? Dá uma lixadinha por desencargo de consciência, tá bom? Então vamos lá. Bom, depois de lixar, então, uma lixa 220 ou 320, poderia ser também, um pano seco, né? Tira, ó, todo o pó que tiver na peça que vai pintar, né? É, virei todo o pó, passei nos topos, né? Lixa nos topos, dá uma limpadinha no topo. Nesse caso aqui, no meu caso aqui, específico, como tem uma cava, com um pincelzinho seco, Tira o pó que tá aqui, porque realmente o acesso aqui é muito difícil, né? Se tiver alguma coisa de gordura aqui, fica ruim pra dar aderência na tinta. Pincelzinho seco, é, tira todo o restinho do pó que tem aqui, pode dar lixo. Veja que não lixei muito, né? Ah, aqui, não tô sentindo uma diferençazinha aqui, peraí, ó. E passa o dedo aqui, você percebe se tem algum cantinho vivo. Como tinha um cantinho vivo aqui, uma lasquinha, alguma coisa que acabou fazendo, né? Com uso, uma marca de unha, alguma coisa aqui. Tira o pó do cantinho, passou um pano, tá feito, tá lixado, ok? Então, lixado e peça limpa, pronta, pra efetuar a pintura. Eu vou fazer isso também na parte frontal do armário, né? Nas partes frontais do armário também. Aqui, no caso, eu vou pintar também, porque são nichos, né? Abertos, como eu falei, por dentro não, porque é fórmica. Vou retirar essa porta também, fazer o lixamento, trocar as dobradiças, pintar e montar novamente, ok? Então, eu fiz uma diluição com 10% de água somente, não mais que isso, né? E eu vou começar aqui pela cava, ó, pela cavinha. Que é sempre o lugar mais complicado aqui, que merece um pouquinho mais atenção nesse caso, né? Dá uns topinhos aqui, não é isso? Então, vamos lá. Agora eu vou com o rolinho. Tirar um pouco o excesso aqui. 10% de água, como eu falei. E vamos lá. Vamos fazer a pintura aqui. No começo, quando o rolinho ainda está seco, ele sempre absorve um pouco menos de tinta, claro, né? Então, eu estou dando a primeira de mão aqui, no sentido, né? E depois eu vou cruzar. Agora eu já vou começar a cruzar aqui. Eu já mostrei isso, pintura com esmalte base d'água epóxi em outros vídeos, né? Então, só para explicar aqui, para quem não pintou ainda, nunca utilizou esmalte base água epóxi, né? Os cuidados, ou a forma de pintar com esmalte base água epóxi, é basicamente a mesma do esmalte base água, né? Este é epóxi base água, claro. Mas é basicamente a mesma forma, os mesmos cuidados que você tem que ter com esmalte base água. Então, vamos lá. Só dar mais uma cruzadinha aqui, leve, com o rolinho só girando, só para regularizar, homogeneizar melhor a tinta, para não deixar nenhuma marca de rolinho, nenhum excesso em um ponto ou faltando em outro, né? Então, vamos fazer aqui os topinhos, já com o rolo quase seco, né? Uma vez que eu já tirei o excesso da face, né? Então, agora até mesmo porque é para não escorrer também, né? Os topos não precisa lá muita quantidade de tinta. Então, vamos lá, fazer os topinhos. Fazer esse topo aqui. Essa porta aqui já está pronta, ou seja, está com uma de mão, né? Daqui três horas, quando secar esta de mão, eu vou dar a segunda de mão. E aí já está pronto. Mas vamos lá. Ok, está aí. As portas já foram dadas a segunda de mão, gabinete também, duas de mãos, não é isso? Um detalhe importante, uma orientação, uma explicação importante é a seguinte. Para quem não está acostumado a pintar com esmalte base água ou esmalte base água epóxi, que é o caso aqui, que eu pintei com esmalte base água epóxi, né? Quando você está pintando, talvez até pelo efeito da diluição com água, né? No caso de luir com 10% de água, você está pintando e fica umas bolhinhas em cima. Então, quem não está acostumado pode pensar que vai ficar defeito, mas não fica não. Essas bolhinhas, elas desaparecem conforme seca a pintura, seca, secou a portinha aqui no caso, o gabinete. Ela soma, veja, fica um acabamento aqui, ó, perfeito. Não fica bolha nenhuma, não fica aspereza, não fica nada, tá? Não fica áspero, não fica nada. Vamos ver aqui, ó, a questão das cavinhas, aí, pintadinhas, saem todos aqueles defeitos, né? Aqui é uma sombrinha, mas se você olhar aqui, ó, está pintado, cobriu direitinho, está pintadinho, ok? Agora vamos ver o detalhe da porta, que eu troquei as dobradiças, né? Coloquei dobradiça com amortecimento. Então, vamos ver como é que ela funciona? Veja, veja, ela fecha suavemente. Dobradiça com amortecimento, né? Ou slow motion, né? Então, está aí, pessoal. Deixe seu like, inscreva-se, faça seu comentário e até o próximo vídeo. Um abraço!